E aí eu voltei pra casa, e aí eu já voltei assim mais confiante, falei, não, vai chamar de novo, eu não... Deus tá me avisando que eu não preciso perder as experiências. E só que aí eu fui ficando cada dia pior, cada dia pior, a situação já não dava mais pra esperar, eu já não conseguia mais pentear os cabelos, eu não conseguia tomar banho e vestir a roupa, eu já andava muito pouco, eu dormia sentada a noite inteira, porque eu não conseguia respirar, e eu vi que não tava tendo mais tempo, daí demorou mais três meses. Três meses? Sim, três meses. E só que aí depois dessa oferta, aconteceu um outro episódio, depois dessas duas ofertas, eu tava gripada, eu tava com vírus da gripe, eu não sabia. Foi uma gripe tão forte que me deu, que eu nunca tive uma gripe daquela, fiquei mais de 15 dias. Então eu entendi que a cirurgia foi um livramento, não deu certo, foi um livramento. Eu não ia conseguir sobreviver. Sério? Não ia, eu tenho certeza que não ia, porque a gripe foi forte demais, e o que eu passei depois do transplante, eu não conseguiria sobreviver com aquela gripe. Porque eu tossia demais, demais. Nada parava a tosse. E aí eu entendi que os planos de Deus na minha vida não eram esses, eram outros. E aí eu comecei a ter paciência, buscar mais na palavra de Deus e buscar mais na fé, sabe? Entregar mais, viver com mais... E primeiro, segundo, negado, terceiro, como é que foi o terceiro? E aí, que é o que de fato aconteceu? Como é que foi a chamada do terceiro? E agora, agora, recebendo a notícia positiva? Então, aí o terceiro chamado, eu tava na porta do banco de sangue pra fazer novos testes. Porque aí já tinha três meses dos últimos exames e meus testes de compatibilidade, todos esses testes já estavam na hora de repetir. Repeti, telefone tocou, aí me chamaram. Não, você vem pra cá, pode abortar isso aí e vim agora. Aí fui, na mesma hora, pro hospital. Lá esperei, foi o mesmo processo, exames, tudo de novo. Aí, quando confirmaram, né? Tudo certo, vamos fazer o transplante. Aí o transplante foi... Correu bem, só que eu tive uma hemorragia. Precisei, além da doação do coração, tive que... Precisei de doação de sangue. O médico teve complicações pra tirar os fios de marca-passo que tinha interno, muito tempo, né? Ali eles vão aderindo, né? Então, foi uma cirurgia mais demorada do que eu costumo e mais complicada. Quanto tempo de cirurgia? Foi cinco, parece que eu não me engano, foi umas cinco horas e meia, seis horas, por aí. E o doador, o órgão tava infeccionado. Tinha uma bactéria. Mas aí eu já não tinha mais tempo pra recusar. Ele falar assim, não, esse coração não vai pra ela, vamos esperar outro. Ele achou melhor... Isso o médico, quando você fala o médico. O médico achou melhor tratar a infecção do que arriscar perder mais um coração. Aí eu tive muitas complicações, complicações gravíssimas, porque a bactéria KPC é uma superbactéria. Então, as infecções são difíceis de tratar. Mas, graças a Deus, no final deu certo. E a gente conversou também sobre você continuaria tendo que ficar no hospital, assim, próximo do hospital por mais um tempo. Um ano. Um ano. Um ano. Quando a gente entra na lista, já é sabido que coração... Outros órgãos não, mas coração, por ser um órgão primordial, se ele tem uma complicação, a evolução é muito rápida e o óbito, consequentemente, é muito rápido também. Não é como os outros órgãos que você pode viver ali com o rim parado uns dias, pode viver com o fígado com problemas uns dias, o coração não. O coração deu o problema, tem que ser resolvido imediato. E aí eles, então, não autorizam a gente ir para a casa da gente, não. Se tudo corre bem, sem rejeição, sem nada, você fica um ano. Se tiver intercorrência, como eu tive, rejeições, aí você passa a ficar mais tempo. Tudo depende da evolução. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Ficando ao lado do hospital, para qualquer intercorrência estar próximo. Sim. E durante esse período, como é que estava com... O Vitor estava com a sua irmã? Ele... Não, o Vitor ficou só, tomando conta da responsabilidade da casa financeira, de tudo. E aí, o período que o meu esposo ia para ficar comigo, ele ficava. E quando era férias, ele ia. E ficava as férias comigo. Nos finais de semana, de vez em quando, ele ia também. E era... E foi assim, até o final. Foi... Eu recebi muitas visitas. Meu esposo ia a cada 15 dias. Durante a cirurgia, o período que eu fiquei internado, que foi 48 dias na primeira internação. Ele ficou 30 dias comigo. Aí, depois, ele teve que voltar para voltar para o trabalho. E aí, minha irmã ficava durante o dia, a Márcia, e o Edinaldo, meu irmão, ficava durante a noite. E tem algumas pessoas que... E aí, minha irmã...